Ah! Tem alguém aqui? Jardim Kelly Pegaram o que? Já avisei que vai dar merda isso Não sei por que Por que a sacola que tava os negócios em cima do Ah! Que levou uma sacola Pra que? Nunca nem vi Que dia foi isso? Não consegui ver não, acho que tinha alguma coisa que tinha lá dentro Tinha um negócio de bolo Aí eu cheguei agora pra cima Carai, viu mãe Chegou aqui, por que que você não faz bem, cara? Poxa, mas eu vi Eu fui falar e ela falou que era dela Sacola dela ou que que ela voltou Nessa sacola? Eu não sei, mas pergunta pra ele Poxa, a gente chegou aqui Que pediu pra entrar, ué Poxa, pode ser Um povo vende lá arrumar Arrumar problema pra mim, é Roda, viu, véi É brincadeira, Black, você tem boa jogando aí, ué Porra, é, é, moço Meu irmão e minha cunhada são um cabalho de folgado Desgraçado, véi Porra Um maluco quem paga é eu, véi Porra, pelo amor É louco Só vem aqui, mano, senão é pra pegar o que tem dentro de casa Eu sou ladrão, rapaz Caralho Tá um clima bom isso aí, véi Já tá agendado, véi É louco Já tá agendado Tchau 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 Tchau